Uma das propostas prevê a reserva de vagas para vigilantes do gênero feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual. O autor do projeto é o deputado Luiz Fernando Vampiro. Nós quase não conseguimos ver, na verdade, o sexo feminino fazendo esse tipo de serviço. Então, diante desse fato, nós propusemos ao plenário um projeto de lei que se torna lei a partir de hoje, no sentido de que 20% das vagas seriam destinadas ao gênero feminino. Isso, obviamente, com todos os cursos especializados da área necessários para que possam acessar a esse posto, não há dúvida nenhuma, mas que possam ser, obviamente, resguardados esses 20%. Outro projeto aprovado de autoria do deputado Vampiro altera parte das normas de segurança e revistas feitas em instituições bancárias no estado de Santa Catarina. Vemos uma dificuldade muito forte, alegada por alguns, que têm algum tipo de equipamento, principalmente, na verdade, algum marcapasso ou algo que detenha bateria ou microchips, na verdade, nesse sentido. E o campo magnético pode fazer a alteração desse processo e dá, obviamente, um resultado negativo na saúde ou no tratamento que aquele cidadão está fazendo. Então, nós substituímos, na verdade, também pelo acesso lateral, mas daí com uma revista física, obviamente, feita por mulheres ou homens que estão, obviamente, guarnecendo a instituição bancária. Aprovado ainda em plenário a proposta que institui o mês fevereiro lilás como mês de prevenção à AIDS.